Vou botar aqui, 2 bilhões de CPF falhada comprando, desde quando ele abriu. Desde quando o índice abriu, 2 bilhões de CPF falhada comprando o índice no mundo todo. Aqui, ó. E aí, você tá do lado de quem? Dos estrangeiros? Ou você tá do lado da CPF falhada? Do tubarão, da baleia ou da sardinha? Você é isca de tubarão? Então você é o comprador de índice hoje. Dóla a mesma coisa. O estrangeiro comprando dólar desde que abriu, a CPF falhada vendendo. Dóla saldo de compra e índice saldo de venda. E tem gente vendendo dólar desde que abriu, tem gente comprando índice desde que abriu. Então, eu não vou mais contra os caras. Eu não vou... Ir contra os caras é o autorego, é o seu ego dizendo. É, vai subir, vai dar certo. Pode ir lá. Ah, tu é o cara da conta. Segura aí que vai subir. Pode subir, mano. Pode subir mil pontos. Pode fazer aquele movimento em V dele. Aquele movimento em V dele subiu o dia todo. Ele faz isso, né? Mas, por agora, os caras estão amassando. Os caras querem para baixo. 90 mil contratos de venda. Já mostrei a planilicante. Agora eu vou mostrar o saldo da batida. 90 mil contratos de venda. No Profit mostrando 32. Bookmap liquidez para o fundo. Dólar, 15 mil contratos de compra. Estrangeiros comprando. Para que eu vou contra? Contra, contra. Porque eu sou doidão? Porque eu sou bonzão? Porque eu tenho um capital. Posso jogar um monte de contratos e ficar comprando aqui até ele subir? Eu contar com a sorte? Eu não quero mais... Irmão, imagina nós somos cirurgião. A gente pegou e fez uma cirurgia. Eu virá-la na sala do cafezinho. Caramba, que sorte que deu hoje essa cirurgia. Que sorte que eu consegui ligar as veias do coração daquela mulher. Não tem sorte no day trade, não, irmão. Imagina nós somos todos advogados. E eu falar que sorte que eu consegui ganhar essa causa. Não, é provas, é fatos, é dados. E é igual o índice. Tá, viu? Comprado no dólar, vendido no índice. Tudo nosso. Sala operacional stop curto ao longo. Operacional completo vem para o time game. Pronto. Acabou. Pronto. Pronto.